Muito boa noite! Estamos ao vivo com a live Cleverson Valley e hoje nós vamos conversar com o pastor João Mordomo, ele que é cofundador da Crossover Global, agência missionária que tem plantado mais de 2.500 igrejas entre povos não alcançados e também ele é cofundador da Ban Global, rede internacional de negócios como missão. Vamos convidá-lo para estar conosco. Boa noite, pastor João Mordomo. Oi, está me ouvindo? Está me ouvindo? Sim, sim. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Muito bem-vindo à nossa live. Obrigado pela aceitação do convite. Que Deus use a sua vida nesta noite para inspirar todos nós com palavras abençoadoras a respeito de missões, empreendedorismo, negócios como missões. Que Deus te use esta noite. Está bom, pastor? Amém. Eu quero dizer que a nossa live é gravada, além das pessoas que estão ao vivo conosco agora, ela ficará gravada e muitas pessoas terão acesso. Eu quero apresentá-la ao nosso público. Pastor João Mordomo é cofundador da agência global. Como que fala Crossover? Crossover. É isso? É. Tem uma história. É Crossover Global. Aqui a gente fala Crossover. 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 Crossover Global. E BAM é BAM mesmo, né? BAM Global. Pois é. A gente fala BAM em inglês, mas aqui eles falam mais BAM. Mas é BAM Global. BAM Global. Que é a rede internacional de negócios como missão. Isso. E também o pastor João Mordomo, ele é co-chair. É assim que fala em português? Pode ser. A gente não achou nenhum equivalente. Mas é isso. O co-chair é tipo co-chair e co-leader. Ok. Da Business as Mission no Movimento Lausanne. Co-fundador do Conselho de Negócios e Teologia da Aliança Evangélica Mundial. Conselheiro e sócio de várias empresas BAM. Professor de liderança organizacional e teologia aplicada. Formado em sociologia, com mestrado em teologia aplicada. Doutorado em estudos interculturais e PhD em estudos religiosos. Com ênfase em liderança cristã. Anos, inteligência cultural. Experiência em mais de 50 países. Treinando líderes. Autor e palestrante. Casado com Sofia. Personal trainer. E pai de Daniel, cursando engenharia elétrica. E Jordana, cursando direito. Seja muito bem-vindo, pastor João. Uma curiosidade que eu coloquei lá na nossa trilha de conversa. Esse nome, mordomo, é nome próprio? É o seu nome mesmo? Ou o senhor acrescentou para falar da mordomia cristã? Do cuidado do senhor? Explica aí o seu sobrenome. É uma excelente pergunta. Tá, então é o seguinte. Voltando para Crossover. Que é uma agência missionária. E nós plantamos igrejas entre povos não alcançados. Normalmente em países que não querem cristão. Cristãos. Eles realmente não querem missionários. Então. E por sinal. O Crossover. A gente. No Brasil. Chamava CCI. Porque Crossover Communications International. Mas. Eu falei. Eu nasci nos Estados Unidos. Eu morei 22 anos lá. Cinco anos. Na Bélgica. Como missionário. E depois em 96. Me mudei para cá. E eu trouxe. CCI. E aqui no Brasil. Eu imaginei que tinha que ser CCI. Que é muito mais fácil. Num certo momento. Meus colegas brasileiros falaram. Não. Mas a gente quer usar o nome em inglês. Crossover. Eu falei. Mas Crossover. Não. É em inglês. Eles falaram. Não. A gente gosta. A gente quer ser Crossover. Eu falei. Tá bom. Vocês que mandam. Então. Por isso. Nós nos tornamos Crossover. E na verdade. No mundo inteiro. Hoje. A gente usa o nome Crossover Global. O nome. O meu nome. Real. Eu posso falar. Não posso falar tudo. Mas eu posso falar que meu nome é real. não é João Mordomo. Por quê? Eu adotei o nome João Mordomo. Para poder falar sobre missões em público. Sem prejudicar meus colegas em países fechados ao evangelho. Ou nossos parceiros em países que são fechados. Que são contra o evangelho. Então. Se eu usar meu nome real falando sobre missões. E eu tento entrar naqueles países. Ou eles podem negar meu visto. Tudo bem. Mas isso não é um prejuízo para mim. Ou o pior seria dar o visto. Eu entro naqueles países. Eu visito. Treino. Tenho contato com várias pessoas. Saio de lá achando que estava tudo legal. E todo mundo que eu visitei fica preso por causa de mim. Então. Meu nome real não pode ser associado com missões em público. Eu falei. Tá bom. Quase 20 anos atrás. Eu vou usar João Mordomo. João porque é comum. E Mordomo também por essa razão. É uma questão. Um dos princípios bíblicos mais importantes para nós como cristãos. É justamente esse de mordomia de todos os recursos. Que Deus confia em nós. Então. Parecia ser um nome legal. E foi quase uma brincadeira também. Só que ficou. Colou. E aí todo mundo começou a me chamar de João Mordomo de verdade. Ou Mordomo. Então. Ou meu nome. Acabou sendo isso aqui. Ah. Brasileirado. Ficou o nome João Mordomo em português. Ok. E a minha esposa é brasileira. Tem uma tradução para crossover? Tem uma tradução em português para crossover? Não tem nenhuma palavra parecida. A palavra em inglês tem muito sentido. Muito significado. É uma palavra rica. Mas não tem tradução. Então. Mas o que significa? O significado é. Crossover pode, por exemplo, significar cruz sobre. Nós queremos elevar. Nós queremos pregar. Nós queremos erguer a cruz. Declarar, proclamar a cruz sobre as nações. Ou seja, Cristo para todos os povos. Crossover como verbo significa ultrapassar. Então nós queremos ultrapassar barreiras linguísticas, culturais, religiosas, econômicas, etc. Levando o evangelho para todos os povos. Então realmente é uma palavra rica. O significado é rica. Pastor, vamos conhecer um pouquinho a sua história. O senhor nasceu nos Estados Unidos, o senhor falou. Em 97, 96, veio residindo no Brasil. E a sua conversão? Com quantos anos aconteceu a sua conversão? Desde seis anos de idade. O meu pai foi... Ele era militar. Ele foi transferido. E eu com dez e seis anos de idade. Uma idade péssima para sair da zona de conforto. E ir para um lugar, uma cidade muito pior. Onde eu não tinha amigos. E eu estava bravo com o meu pai, com o governo. Mas não com Deus. Porque eu nunca parei para pensar em Deus. Eu não era ateu. Mas também eu simplesmente não tinha tempo para cogitar a possibilidade de um Deus real. E ao longo dos meses nessa nova cidade... Eu... Na primeira semana do segundo grau. Eu estava no penúltimo ano lá do ensino médio. E eu briguei. Briguei com alguém. Porque... História longa. Mas nós achamos... Nós acabamos nos tornando grandes amigos. E ele me convidou para um retiro. Ele usou uma... Retiro. Eu falei, a mim, retiro, não sei o que é naquele contexto. E ele explicou um pouquinho. Eu falei, tá bom, mas vai ter menina? Ele falou, sim. Eu falei, então eu vou. Eu pensei, meninas cristãs é uma excelente escolha. Na verdade, são meninas boas. Então, eu fui no domingo antes do retiro. Eu estava trabalhando num supermercado. Naquela época foi 1983. E estava difícil naquela cidade. Uma cidade sem muitos empregos para adolescentes. Mas eu consegui na segunda semana. Então, eu estava trabalhando. O domingo... Então, passaram quatro, cinco meses. O domingo, antes do retiro, eu lembrei... Opa, eu esqueci de pedir para alguém ficar no meu lugar no final de semana que vem. Eu falei para meu supervisor, porque normalmente ele... Eu falei, ó, eu só quero... Eu não quero trabalhar final de semana que vem. Mas eu vou achar alguém para ficar no meu lugar. Vou falar... Conversar com um colega. E o meu supervisor falou, não. Você tinha que ter pedido antes. Você não pode... Você tem que trabalhar sexta, sábado e domingo. Naquele momento... Foi a primeira vez que eu fui ciente da presença de Deus na minha vida. E eu não era crente. Mas o que aconteceu? Eu olhei para meu supervisor. Então, eu falo... Então, eu me demito. Estou fora. Eu simplesmente larguei meu emprego. Voltei para casa e chorei. Mas chorei forte por uma hora. Sem saber por quê. A única sensação que eu tinha... A única... Eu sabia que tinha alguma coisa a ver com o retiro que iria acontecer daqui 5, 6, 7 dias. Então, a minha mãe entrou em pânico. Ela não entendeu por que um adolescente, tipo, duro, forte, festeiro... Por que eu cheguei em casa chorando e não consegui parar? Mas eu sabia. Então, naquele... No final de semana seguinte, eu fui para o retiro. Mas já... Deus já tinha precondicionado. Ele tinha preparado o meu coração. E não foi um retiro evangelístico. Foi um retiro sobre... Foi um retiro para a crente, na verdade. Sobre... Ora silenciosa, basicamente. Sobre como... Por que e como ler a Bíblia? Por que e como orar? Por que e como escrever sobre isso? Comunicar com Deus num diário, assim. Escrevendo, comunicando. Eu vi 100 adolescentes malucos. Essa foi a minha reação inicial. Eles são malucos. Você lê do que? E intimidade, a palavra... Com Deus. Então, eu só sei o seguinte. Depois de 48 horas lá, eu saí crente em Jesus. Apaixonado por Cristo. Ninguém fez apelo evangelístico propriamente dito. Mas o fato deles terem tido esse foco tão forte no Deus, Criador do Universo, que amava eles tanto que morreu na cruz por eles, e eles... Troca. Como que nós não vamos amar esse Deus com paixão, com todo o nosso coração? Eu acabei entrando na onda, mas perfeitamente. Eu entendi. Foi ciente, sim. Houve uma confissão de fé. Mas ninguém pediu isso. Eu só entendi que Deus é real. Eu quero isso. Eu sou pecador. Reconheço. A minha vida não tem valor nenhuma sem o Senhor na minha vida. Então, foi a partir daquele momento que eu comecei a jornada e nunca mais olhei para trás. Isso não é orgulho. É a graça de Deus. Nunca olhei para trás. Logo, depois, senti Deus me chamando para o ministério. E tem sido uma jornada abençoada desde então. Há quanto tempo já está envolvido com missões, pastor? Então, quase desde o início, o cronograma foi assim, mas foi mais ou menos exatamente seis meses depois de conhecer Cristo pessoalmente como Senhor. Não só Salvador, mas Senhor. No início, eu entendi que o meu entendimento hoje é diferente de chamado e vocação. Mas naquela época, depois de seis meses com Deus, eu não tinha lido a Bíblia inteira. Eu só sabia o que foi pregado naqueles seis meses para mim. E o discipulado que eu estava fazendo, recebendo. Então, eu entendi que Deus tem algo chamado, chamado, chamado para o ministério de tempo integral. E eu falei, mas é isso que ele está pedindo de mim. Ele quer que eu entre no ministério de tempo integral. Então, isso foi, eu fiz, no mês que eu fiz 17 anos de idade. Então, eu comecei já a acompanhar o pastor de adolescentes. E eu pensei, Deus está me chamando para ser pastor de adolescente para o resto da minha vida. Imagine, hoje eu tenho 54. Eu achei que eu ainda seria pastor de adolescente. E também com 74 e, quem sabe, 84 anos de idade, eu seria pastor de adolescente. Na minha inocência. E a falta de conhecimento de Deus e a palavra e como ele trabalha. Então, o meu pastor de adolescente me acompanhou, me preparou. E depois de fazer um estágio numa igreja batista no sul dos Estados Unidos, um herói, eu vou dizer, na fé. Um cara que pregava muito, dava palestras em conferências para adolescentes e jovens. E eu conversei com ele em várias conferências. O nome dele é Bill. E ele, um dia, me ligou e falou, eu acho que Deus está pedindo. Ele está me chamando para abrir uma nova agência missionária. Ele quer que você venha comigo. Você quer vir comigo? Faz isso? Eu falei, vamos orar. Eu quero, mas vamos orar. E depois de duas semanas, Deus deixou extremamente claro que eu tinha que sair do estado que eu estava, ir para outro estado e ajudar o Bill a fundar o que hoje é crossover global. Então, fizemos isso em 1987, no porão da casa dele. Essas duas instituições, a Crossover e a BAN, são parecidas ou têm focos diferentes? São diferentes, realmente. A Crossover, o que a gente faz? Eu vou falar, o nosso DNA explica tudo. Se você perguntar qual é a missão, qual é a visão, qual é o propósito, é tudo junto em uma frase. A paixão da Crossover global é glorificar a Deus, plantando igrejas multiplicadoras entre povos não alcançados. Está tudo lá. Aquela motivação doxológica que eu conheci desde aquele final de semana que eu conheci Cristo. Eu queria conhecer Ele e fazê-Lo conhecido, fazê-Lo honrado e glorificado entre todos os povos. Então, estava dentro de mim. Ele colocou. Então, essa visão doxológica é ver Cristo proclamado e glorificado entre todos os povos. Grande comissão. Pantata Ethne ou Pantaton Ethnon. Todos os grupos étnicos de Mateus 28. Então, nós existimos para que Cristo seja glorificado entre todos os povos. Ainda tem 7 mil povos não alcançados. Então, nós focamos nesses povos. O que a gente faz? A única coisa bíblica que a gente encontra que tem a ver com legado, não vou dizer instituições, mas organizações ou manifestações de pessoas reunidas, são igrejas locais. Não é escola, não é hospital, não é empresa. Então, a gente começa com essa visão. Vamos plantar igrejas. Ok, essa é a crossover. A crossover, o foco dela é plantação de igrejas. Plantação de igrejas. A nossa única métrica é igrejas plantadas. A nossa métrica não é quantos missionários nós temos. Nós sabemos quantos nós temos. Mas o nosso objetivo não é mandar missionários. Nosso objetivo é plantar igrejas. Então, nós também vamos saber quantas igrejas. Uma curiosidade, pastor João, vocês usam pessoas da própria terra, missionários autóctones, para plantar igreja ou enviam missionários de fora? Sim. Então, eu vou falar sim. Nós não usamos, mas eles fazem parte da equipe. A crossover global é uma organização verdadeiramente global. Se você pegar nossos... Ok, começou com dois gringos dos Estados Unidos, mas Deus falou... Tudo bem, eu escolhi vocês, mas não é uma organização americana. Locais. Mas pode ser um americano local nos Estados Unidos, um brasileiro local no Brasil. Nós enviamos missionários quando é necessário. E às vezes tem que mandar alguém, porque não tem igrejas plantadas. Ou não tem alguém treinando outras pessoas para guardar igrejas. Então, nós mandamos igrejas. Desculpe, missionários. Nós temos 210 pessoas que fazem parte da crossover. Nós temos mais de mil parceiros autóctones, nacionais, que você estava falando. Nossa preferência é trabalhar com eles, treinando eles. Líderes que já existem, se existir, às vezes nem tem. Então, nós vamos treinar plantadores de igrejas para plantar igrejas em equipe. E depois, nós vamos continuar acompanhando os pastores, acompanhando os líderes, investindo na saúde deles e na saúde das igrejas plantadas. Então, quem está na equipe... Os nossos duzentos e poucos vêm de 30 países diferentes. E estão em 30 países ou mais diferentes. Nossa liderança executiva. Olha só. Começou com dois gringos. Mas em 2017, nós colocamos, implantamos um plano de sucessão. Nós já, ao longo dos anos, pela graça de Deus, ele reuniu gente boa, gente competente, gente de Deus na crossover. O ano passado, o Bill era presidente da crossover global. Eu vice-presidente sênior da crossover global. Nós dois saímos dos nossos cargos. E, por acaso, só que não foi por acaso, foi Deus. Dois brasileiros entraram na... O novo presidente e vice-presidente sênior da crossover global são brasileiros. Um que mora nos Estados Unidos, um mora aqui. E os outros... Vamos pegar os top 20 líderes. É um chinês da China, na China. É um indiano da Índia, na Índia. Por que que eu falo assim? Não é um indiano que emigrou para os Estados Unidos. Um chinês que emigrou para a Europa. Eles são de lá e moram lá. É um jordaniano, é um isbequistão, é Nepal, é México, é Turquia, nossa... É Indonésia, é Marrocos. Nossa liderança global vem de muitos países diferentes. Então, uma organização internacional pode ser um monte de americanos presente em outros países. Nós não somos internacional, nós somos global. Por quê? Tem que olhar a liderança. Nossa liderança é do mundo inteiro. Não é um monte de gringos, europeus, americanos ou outros. É uma representatividade tipo Apocalipse 5-9. Todas as nações representadas. Todas não, estou exagerando, mas muitas. Agora, quanto tempo leva, pastor, uma curiosidade aqui, para plantar uma igreja em um povo não alcançado? Demora quanto tempo? Até a igreja está autônoma, pega a autonomia, né? É uma igreja autossustentada, autogovernada, autodirigida. Exatamente. Então, você pode imaginar o que eu vou falar agora. Depende do contexto. Realmente depende do contexto. Quando você entra em uma cultura, e nós estamos em três grandes, islamismo, hinduísmo, ateísmo, pode incluir budismo também, quatro grandes nesse sentido. E o quinto, às vezes, também são contextos animistas. Às vezes, o hindu, por exemplo, já ouviu falar de Jesus, muitas vezes. Mas ele pega Jesus e fala, opa, mais um Deus para mim. Então, ele pega Jesus e coloca lá na prateleira com mais 330 milhões de deuses. O muçulmano já ouviu falar de Jesus, mas Jesus é um profeta só. Ele não é Deus. Ele é subordinado até, na prática, ele é subordinado a Maomé. E também, quando vem... O muçulmano também tem uma escartologia. E eles entendem que o Messias dele vai voltar. Quando Jesus volta na escartologia dele, Jesus é o servo do anticristo. Está tudo errado. Então, dizendo isso por quê? Às vezes, eles já ouviram falar de Jesus, mas não sabem nada de quem ele realmente é. Nesses contextos, o trabalho de, às vezes, traduzir a Bíblia, que a gente não faz, tem organizações especializadas nisso. Às vezes, então, a gente pega o que tem traduzido, e a gente começa a trabalhar com evangelismo pessoal, mas não é do jeito que a gente faz aqui. Esse processo pode demorar anos. Realmente, para semear, para plantar uma igreja, pode demorar anos. Porém, eu diria que, talvez para surpresa de quem está assistindo, às vezes não demora tanto quanto a gente espera. Por quê? Quando nós temos, pelo menos, uma parte da Palavra de Deus, quando nós temos o Espírito Santo fazendo milagres, e quando nós temos a presença de, pelo menos, um ou dois, ou cinco, dez, ou cem crentes comprometidos no início, até dispostos a sacrificar a própria vida a favor do seu povo, ou a favor do povo que eles estão servindo, a igreja tende, muitas vezes, a ter mais características em comum com Atos 2 do que aquele processo longo e duro que eu descrevi no início. Então, eu acho que a média para nós seria algo em torno de dois a três anos. Isso no norte da África, no Oriente Médio, várias partes da Ásia. Dois a três anos, onde nós vamos ter um núcleo de seguidores de Jesus. Isso é cinco pessoas, às vezes, convertidas. Às vezes, é duas, três, quatro, cinco. A igreja, para nós, a gente não coloca um número específico, mas quando você tem em torno de dez pessoas praticando os ensinos de Atos 2, 42, 3, 4, 5, eles estão se reunindo, eles estão focados na palavra, eles estão orando e comunicando com Deus, cultivando a intimidade. Eles estão envolvidos na proclamação do Evangelho, como em Atos 2. Então, dez pessoas, é só o início. Esses dez, às vezes, têm que se encontrar escondido em casa, uma casa. Então, mas eles vão fazer o quê? Os primos foram evangelizados, os vizinhos, pessoas de outros bairros. Então, é mais uma igreja lá, de dez pessoas. Mais uma igreja no outro bairro, mais dez pessoas, ou vinte pessoas. E vai extremamente neotestamentário no sentido de Atos, de um crescimento espontâneo, mas não é espontâneo, é o Espírito Santo usando a sua família e com visões e sonhos no processo. A gente entende que no mundo muçulmano, o mundo hindu também, e budista. Nós temos hoje relatórios de animistas também, onde eles têm encontros com Cristo, não só com um Deus nebuloso, com Jesus, através de sonhos e visões. Mas isso é Deus, no contexto pioneiro, mostrando quem manda, mostrando quem é soberano, mostrando que Ele não precisa de nós, mas Ele convida a gente para fazer parte da sua missão, para ter o privilégio de participar. Então, Ele faz os milagres, a gente faz a nossa parte de pregar, de evangelizar, de demonstrar o poder do Evangelho. Pastor, a Crosa Global, ela é interdenominacional, ou é só com igrejas históricas, tradicionais, ou ela também tem igrejas pentecostais? Como que funciona? A última... Sim, para tudo, na verdade. Nós seguimos a declaração de fé do movimento Lusani, que é uma declaração nos essenciais, os não negociáveis, nas questões secundárias. Então, nós temos uma certa abrangência. Então, hoje, se a gente pegar Brasil, por exemplo, nós temos Batista, e... eu não vou nem colocar porcentagens. Nós temos muitos Batistas... Eu sou Batista por... Eu sou batístico, podemos dizer. Eu valorizo. Eu tenho uma linha Batista. São as minhas convicções. Mas não é todo mundo... Nós temos presbiterianos, temos menonitas, temos metodista, temos assembleano, temos quadrangular, temos igrejas independentes. Então, sim, é um evangelicalismo bíblico, mas abrangente o suficiente de não descartar o que Deus está fazendo em linhas doutrinárias, eclesiásticas, um pouquinho diferente do que as igrejas tradicionais. E quando plantam uma igreja, qual a denominação que dá sequência? Como que fica essa questão? Pastor, excelente pergunta. Então, o que nós não podemos fazer? A gente trabalha em equipe, a gente não acredita que alguém, ou um casal, ou uma família, sozinho, planta uma igreja. Às vezes acontece, mas não é nossa preferência. Eu não vejo isso. A gente não encontra o Paulo assim. Ó, deixe comigo, gente. E vai embora sozinho. Ele não faz, nunca fez isso. Ele montava equipes apostólicas com dons espirituais diferentes representados para plantar igrejas. Nossa metodologia é exatamente isso. Então, mas as pessoas tendem a querer associar com outras pessoas parecidas. Então, não é esquisito ver uma equipe de plantadores de igrejas que a maioria são batistas. Tá, e eu não vou pedir para uma equipe de batistas plantarem uma igreja presbiteriana. Presbiteriana. Não faz sentido. Não tem lógica. Então, as igrejas tendem a refletir as convicções e a doutrina das pessoas plantando a igreja. Mas isso, às vezes... E quem está lá, né? Isso. Eu quero contar uma história. Uma das histórias mais lindas que eu conheço. A gente trabalhava, trabalha em Foz do Iguaçu. Tem um ministério lá que começou com crossover e a gente percebeu que tinha que ser um ministério independente de treinamento. Está lá. Então, mas a gente ainda está associado lá. Numa das... Um dos casais de obreiros lá em Foz, que estavam trabalhando com mobilização, eles foram... O pedido entrou... Deixa eu só acertar, porque tem três denominações envolvidas. O casal era assembleano. Uma igreja metodista lá na região falou que eles queriam ajuda para plantar uma nova igreja metodista. Então, nós promovemos isso para equipes de curto prazo. Uma equipe de batistas nos Estados Unidos falou, nós queremos ajudar. Então, um grupo de batistas ajudaram um casal da Assembleia de Deus plantar uma igreja metodista. Então, às vezes acontece esse tipo de coisa. mas normalmente não. Hoje, a sede da crossover global é em Curitiba? No Brasil? Boa pergunta, porque nós somos uma organização que tem muitas características de movimento. E nós somos uma organização, movimento policêntrico. decêntrico. Então, a base para o trabalho no Brasil e a partir do Brasil está em Curitiba. Nos Estados Unidos tem uma base lá. Na Moldávia tem outra base, na Ásia Central tem outra base, etc. Na Índia tem outra base, mas nenhuma base manda nas outras bases. Então, são bases representadas e as lideranças representadas no nível global. Todos os líderes das bases são vice-presidentes do movimento global. Então, todo mundo tem voz. E o bom é que tudo que é de bom de uma base vai para o nível global e a gente fala opa, por que a gente não pensou nisso? E depois chega do nível global para o nível nacional ou local de volta. Então, é uma comunicação, é uma transmissão de ideias, de metodologias, de best practices, o que funciona, o que não funciona. Exemplos. A visão de plantar igrejas mesmo começou com a nossa base nos Estados Unidos. Mas a visão de plantar igrejas entre povos não alcançados tipo muçulmanos surgiu da base brasileira. Mas como plantar igreja? Nós tínhamos que elaborar a metodologia. A metodologia surgiu basicamente numa parceria entre base americana e base na Europa Oriental. Ah, mas então nós temos que entrar em países fechados. Ah, então surgiu da base brasileira a ideia de business as mission. É uma estratégia, é um conceito, prática que funciona muito bem. Então, cada base na Índia tem... Na Índia, eles conseguiram mostrar rapidamente opa, mas gente, a gente precisa trabalhar com questões sociais também. Senão, ninguém vai ouvir você. Eles não querem ouvir você pregar. eles querem ver o evangelho em ação. Eles são pobres, eles são muitos e estão com fome. Muito pior do que no Brasil, inclusive. Então, naquela base surgiu uma visão de uma missão mais integrada, mais integral, mas ainda focado na proclamação do evangelho. Então, cada base traz algo para o movimento e todo mundo aprende com todo mundo. Negócios com missão. Como que surgiu Banco Global? Perfeito. Então, você tinha perguntado, eu, usando a linguagem brasileira, eu uso várias camisetas. Uma das é, eu ainda continuo no conselho global da Crossover Global. Não sou mais executivo. Nós temos pessoas mais novas, mais dinâmicas, na liderança executiva, como eu falei. Mas eu e Bill continuamos como o chair e vice chair, o presidente vice-presidente do conselho. Eu tenho tempo, eu tenho tido a liberdade de investir nos últimos 20 anos em algo chamado Businesses Mission. Que, então, surgiu Banco Global nessa visão de como é que nós podemos, duas coisas, engajar todo o corpo de Cristo na missão de Deus, no lado, e completar, realmente completar a grande comissão, especialmente entre povos não alcançados. e não podemos usar modelos missionários convencionais em países que todo mundo provavelmente conhece a janela 1040. Aquela região norte da África, Oriente Médio e Ásia, partes da Ásia, não alcançadas. as regiões do mundo. Então, o Businesses Mission surgiu com essas duas intenções de mobilizar o maior número possível do corpo de Cristo e também alcançar povos não alcançados. Eu acho que seria bom entender o que é Businesses Mission, o que é negócios como missão. no conceito de BEM global, eu posso até voltar e falar mais sobre BEM global, mas é importante saber, fala BEM, BEM, negócios como missão, e ninguém sabe o que significa, mas é fácil. Negócios como missão é o uso estratégico de atividades empresariais legítimas, que criam oportunidades ministeriais legítimas que trazem transformação espiritual, econômica, social e ecológica para as pessoas mais marginalizadas e os povos menos alcançados do mundo, para a honra e glória de Deus. Então, a visão de BEM global é exatamente estar no meio de um movimento, catalisar o movimento global. A gente fala assim que BEM é um conceito que eu acabei de definir, é uma prática, sim, tem pessoas fazendo e, na verdade, ao longo da história do povo de Deus, ao longo da história redentiva, sempre tem tido pessoas fazendo e é um movimento. E aqui, nós falamos não um movimento desde a criação, desde o jardim, não, a gente está falando sobre um movimento que tem basicamente 20 anos. em 98, 99, ninguém sabe exatamente quando foi usado pela primeira vez intencionalmente, mas eu tenho alguns amigos e entre eles alguém falou business as mission como conceito. Eles estavam tentando descrever o que está acontecendo, o que é que nós estamos observando, o que é que alguns de nós estamos fazendo na China, na União, ex-União Soviética na década de 90, usando negócios para proclamar o Evangelho e alguém falou, mas é business as mission, é negócios como missão e, opa, legal, vamos ver, vamos testar. E começaram a falar, 2000 começou a ser promovido mais ainda, 2001, pela primeira vez aqui no Brasil, nós começamos a usar o nome naquela época. Então, história rápida, o primeiro encontro de business as mission como conceito foi no Fórum de Lausanne em 2004 na Tailândia. Nós fomos em três pessoas aqui do Brasil, grupo de 70 pessoas do mundo inteiro, alguns ministros, alguns missionários, alguns professores, economistas, empresários, líderes denominacionais, era um grupo extremamente misto de muitos países e línguas diferentes. nós trabalhamos entre 2002 até 2004, trabalhando em grupos pequenos, desenvolvendo o que, naqueles sete dias na Tailândia, nós, nós, não, alguém depois falou, e como foi a Tailândia? Eu falei, eu não sei, eu não saí do prédio. A gente ficou sete dias trabalhando, de verdade, de cedo até tarde, num documento que hoje, o nome do documento é o Lausanne Occasional Paper on Business as Mission. É um trabalho de 40 e alguma coisa, páginas, tem em português, tem em muitas outras línguas, que foi o primeiro documento para elaborar o que é Business as Mission, por que é importante para a igreja ao redor do mundo e como fazer. E agora, vamos desafiar pessoas no mundo inteiro a fazer. Esse documento foi lançado em outubro de 2004. no aeroporto de Bangkok e Hanzo do Fuchs, e eu acho que algumas pessoas, talvez, assistindo ou que vão assistir, talvez conheçam ele, um homem de Deus. Ele é da Comissão Batista Brasileira com a Junta de Missões Mundiais, era aposentado hoje, e mais um brasileiro jovem, nós três que fomos, estávamos falando no aeroporto. Mas, gente, como que nós vamos chamar isso no Brasil? Como que era o nome do primeiro que era de missões? Hans-Udo Fuchs. Ah, eu ouvi falar muito dele. Sim, ele morou muito tempo na... Ele é escritor também, escreveu livros, fez tradução. Isso, exatamente, é ele mesmo. Tradutor de livros. Editora Descoberta, ele tem um vínculo, tinha um vínculo muito forte, e ele ainda traduz, a esposa dele também. Eles amam Business as Mission. Então, a gente falou, mas como que nós vamos chamar esse negócio? Não vamos falar em inglês Business as Mission. e nós falamos, traduzir, negócios como missão. Ah, mas é esquisito. E, não, e isso, não, e isso, não. E o Hans falou, e missão empresarial, porque tem um duplo sentido. Opa, e a gente gostou. Então, durante mais ou menos uma década, não um pouquinho menos, foi isso. Mas o movimento foi crescendo aqui no Brasil. Eventos diferentes cada ano. o primeiro evento pequenininho aqui em Curitiba, 20 pessoas que foram participar, mas ao longo dos anos, todo ano, alguma coisa, cidades diferentes, fomos para São Paulo, fomos para BH, fomos para Rio. Fizemos conferências maiores nos últimos anos, Maringá, fizemos uma conferência virtual grande o ano passado. E, em algum momento, nós percebemos que as pessoas estavam preferindo negócios como missão. Tá bom. então ficou mais conhecido hoje ou BAM. As pessoas muitas vezes falam BAM e entendem o que significa. Então, realmente é um movimento cada vez maior. Aqui no Brasil, nós temos um ecossistema visível de Business Admission. Em 2015, eu e... podem perguntar para algumas outras pessoas, mas nós, por várias razões, quase intangíveis, e algumas bem intangíveis, nós identificamos 2015 como sendo o ano em que nós entendemos que realmente o movimento está ganhando tração, estava começando a decolar. E porque nós começamos a ver o ecossistema, componentes do ecossistema presentes. O que eu quero dizer? Tem vários componentes. Tem que ter agências missionárias abraçando a ideia e tentando fazer, pelo menos. E tinha crossover, por exemplo, e vários outros. Tem que ter igrejas locais e denominações também comprando a ideia. Eu fui em 2008 para... Aí não, mas para Rio, para falar com os executivos das duas juntas da Convenção Batista Brasileira sobre Business Admission. Então, denominação. Opa! Nós queremos saber mais. Nós queremos saber como fazer. Então, tem que ter agências missionárias, denominações e igrejas, às vezes ONGs, mas é negócios como missão. Então, tem que ter profissionais liberais. Empresas precisam de contador, precisam de advogado. Legal. Tem que ter incubadoras de novas empresas, tem que ter aceleradoras de empresas e tem que ter fundos de investimento para essas empresas. Tem que ter instituições tipo universidades, McKinsey, União Evangelica, Unicezumar, aqui no Paraná, comprando a ideia e investindo de alguma forma. Tem que ter outros grupos de treinamento, o Instituto Tela, que é um instituto que existe especificamente com uma escola de empreendedorismo cristão. Então, todas essas, provavelmente eu esqueci de algum componente, mas é, todo esse ecossistema hoje existe. às vezes não não tem muitos fundos de investimento que existem para investir em empresas do reino ou empresas Business as Mission. Mas tem, tem alguns e vai ter mais, com certeza. Então, todo o ecossistema trabalha junto, mas está aquecendo cada componente cada vez maior. Pastor, como que um empreendedor pode participar do BEM, do Negócios como Missão? Ele deve procurar quem? Ele é um empresário que abriu uma empresa em outro país que ainda é povo não alcançado, né? Qual é o caminho? Quem ele deve procurar? Como fazer? Legal. Primeiro, o BEM Global está presente. Uma das coisas que nós fazemos é catalisar, a melhor palavra que eu conheço, invigorar novos grupos regionais, nacionais, tipo BEM Brasil. Existe. Existe BEM nos Estados Unidos, BEM na Holanda, Alemanha, China, Coreia do Sul, África do Sul, etc. Tem. Aqui nós temos. Então, BEM Brasil, B-A-M Brasil.org só que o site está sendo refeito e vai no dia 1º de setembro, se Deus quiser, vai surgir, vai ficar no ar um site completamente refeito, bonito. E lá no site você acha todos os parceiros e muitos desses que eu falei do ecossistema. Então, vai ter tipo uma trilha. Começa aqui, não sabe nada, então faz esse curso. Sabe alguma coisa, mas você não é empreendedor, então faz um curso de empreendedorismo. Então, já que o nosso site não está vivo neste momento, eu vou falar do Instituto Tela. O Instituto Tela... Não, desculpe, é Tela Missões... Não, Tela Negócios e Missões. Ponto que eu deveria ter decorado. Eles, inclusive, talvez literalmente nesse exato momento, eles estão liberando de novo o curso entre agora e o final de domingo e o curso custa menos de 500 reais e normalmente é o dobro disso. É um curso com 12 disciplinas para o empreendedor cristão. Então, eu tenho uma das matérias que é sobre Business Admission. Ah, eu quero entender melhor Business Admission. Então, são 12 aulas de... Desculpe, 10 aulas de média de 12, 3 minutos cada. Não, mas eu quero e eu preciso de... Não, legal, então você vai aprender sobre ética, cosmovisão bíblica dentro da empresa. Não, mas eu preciso saber mais de marketing. Tem. Finanças. Tem. Plano de negócios. Tem. Inovação. E as pessoas envolvidas são pessoas que amam Cristo e missões e que trazem uma bagagem incrível. Por exemplo, o Paulo Oliveira. O Paulo era vice-presidente da Bovespa e também é pastor. Ele ama missões. Ele está engajado com missões. E é o Antônio Cabreira, que era o ministro da economia. E ele está lá e tem o... Deixa eu pensar mais um exemplo. O Antônio Torres, que é o dono da Fortelep, que é uma empresa grande, aquelas caixas de água e outras coisas parecidas. Então, você, quem faz esse curso, aprende com os melhores que tem. E é muito barato. Pelo que você ganha... Parece que tem um do McDonald's também, o vice-presidente do McDonald's. De quê? No McDonald's. Também é um professor. Sim, tem alguém envolvido. Ele vai, inclusive, dar uma... Ele vai dar uma aula ao vivo ou mais de uma. Então, tem algumas gravadas. No Mercado Livre também, né? Mercado Livre. o seu do Mercado Livre. Agora, pode ser. Eu não sei todas as pessoas envolvidas. Às vezes, eles fazem... Às vezes, eles fazem um Masterclass, que é uma hora só. Não é uma disciplina inteira. E nesses Masterclass tem muita gente fera. Já tem alguns... Todos eles são cristãos? Todos esses envolvidos do TELA são cristãos? Sim. Ok. É empreendedorismo cristão ensinado por cristãos com ampla experiência. Agora, eu estou associado, eu tenho vínculo formal com o Instituto TELA, mas eu tenho vínculos orgânicos e nós temos. O Brasil tem. Por exemplo, eu tenho uma incubadora e aceleradora em São Paulo chamado Bluefields. E eles têm um curso chamado Kingdom Business. Então, você pode fazer o curso deles. São várias matérias. Então, você paga a mensalidade e você entra lá e você faz uma sequência de cursos. Então, hoje, graças a Deus, tem lugares para começar. Ah, mas eu... Como que é o nome? Qual que é o nome? Esse de São Paulo? É Bluefields. É o nome em inglês. É Campos Azuis. É Bluefields.com Bluefields. É uma incubadora e aceleradora. e eles têm... Vinculado com eles, o domínio é diferente, mas eles criaram um curso sobre empresas do reino. Kingdom Business. E eles têm um site, é isso? Sim. Também? Sim. Eu não decorei, não sei, mas é muito fácil achar. Ok. Kingdom Business, o curso de negócios do reino, alguma coisa assim. Ou alguém que quer fazer pode entrar em contato comigo. Eu aponto. E essa é outra coisa. Tem consultores hoje disponíveis. Alguém poderia falar, é, mas eu já sou empresário, eu não preciso fazer mais um curso, mas eu quero, eu não entendo como converter minha empresa atual numa empresa missionária. Então, eles entram em contato comigo, com o Brasil, com o Bluefields, com o Instituto Tela. E tem gente lá que vai sentar com eles e vai prestar uma consultoria justamente para que não só a pessoa, mas a empresa inteira passe por uma conversão e ela se torna uma empresa do reino e, na sequência, uma empresa missionária, uma empresa engajada na grande comissão. Muito bom. Pastor João Mordomo, que benção falar contigo nessa noite. Quero agradecer por todas as informações prestadas aí. Nossa live vai ficar gravada, muitas pessoas terão acesso e que Deus levante homens e mulheres empreendedores, né, no Brasil, para levar o Evangelho em outros povos, né, a outros povos não alcançados, começando a sua empresa lá, ganhando dinheiro, sendo sustentado e, ao mesmo tempo, fazendo o que é mais importante, anunciando o nome de Jesus em outros lugares, não é verdade? O senhor é membro da PIB de Curitiba, do pastor Pascoal ou não? Eu sou membro da Igreja Batista do Bacacheri, do pastor Roberto Silvado. Ah, o Silvado. Não é dele. O pastor Silvado. É de Deus, mas ele é o pastor. O Crofton está no Brasil por causa do pastor, em termos humanos, o pastor Roberto Silvado. O pastor Silvado foi nosso presidente da Convenção Batista Brasileira algumas vezes. Foi, exatamente. E na década de 90, ele falou, por que que é crossover? Ok, legal. Manda equipes de curto prazo para o Brasil, mas por que não? Tem uma base no Brasil para treinar brasileiros para alcançar as nações. E nós falamos, excelente ideia, mas nós não queremos montar uma organização americana no Brasil. Nós queremos trabalhar contigo, pastor Roberto, para abrir uma organização brasileira. Então, Crossover Global, se você não soubesse que tinha em outros países, você olha para Crossover Global, tudo bem, tem um gringo envolvido, mas hoje eu não sou nem o líder mais da base. Toda a equipe, toda a cultura organizacional é uma organização brasileira, mas que faz parte de um movimento maior. E outra coisa, posso falar o seguinte? Eu queria deixar muito claro, porque você falou algo importante lá. às vezes, se alguém está ouvindo alguém que é pastor e missionário, além de professor, consultor e empresário, mas eles às vezes vão falar, não, ele é mais missionário mesmo. Então, quando ele fala negócios, não são negócios reais. Lembra? Eu falei na definição, são atividades empresariais legítimas, genuínas. Eu falo atividades por quê? Porque a atividade inclui os empresários, inclui as empresas em termos jurídicos, o tipo de empresa que você monta é importante. O reconhecimento da empresa pelo governo é importante e também produtos e serviços são importantes. Então, eu coloco tudo isso na palavra atividade, mas tudo isso tem que ser legítimo. A empresa só é a empresa se ela pelo menos busca lucrar. A grande diferença é que o que é que ela vai fazer com esse lucro? Em uma empresa bem, se Deus quiser, a gente não tem vergonha de falar que a gente quer que todas as empresas bem sejam extremamente bem-sucedidas financeiramente. Por quê? Nada melhor do que dinheiro nas mãos dos filhos de Deus. Mordomos desses filhos... Empregar muita gente, né? Empregar muita gente lá de outros países também, né? Exatamente. Dar emprego. Vocês facilitam a documentação para abrir empresa em outras ações também? A banda da consultoria? Nós temos consultores dentro da nossa rede IBEM. Eu falei antes, advogados e contadores. São essenciais isso. Então, no Brasil, a gente indica nossos amigos e colegas que têm a mesma visão. Em outros países, nós temos grupos de consultoria. Nós estamos começando a montar empresas no norte da Índia, por exemplo. E nós temos alguém brasileiro com muita experiência lá fazendo o quê? Abrindo empresas. Então, sim. Acho que é mais fácil, né? Acho que é menos burocrático abrir empresa em outras ações do que aqui. Aqui é muita documentação, né? No Brasil, é complicado para o empresário. É muito imposto. Imposto aqui, imposto ali. Em outras ações, não é tanta exigência assim, não é verdade, pastor? É muito verdade. É menos burocracia. Brasil é o pior país do mundo para abrir uma empresa em termos de burocracia. Demora em termos de horas homem, horas humanas trabalhadas, duas mil horas. O segundo lugar, segundo o pior, é 500 horas. Brasil está longe, infelizmente, numa categoria na escala de... É o último, não o primeiro. É verdade. Pastor, muito obrigado. Pastor, pode orar encerrando a nossa live? Sim, eu amaria fazer isso. Seria um prazer. Eu agradeço muito as palavras e a participação do pastor nessa noite. Que Deus continue usando a sua vida, sua família e todas as duas instituições, tanto uma como a outra, para a glória de Deus. Vamos orar. Amém. Pois é, Deus, nossa grande alegria, na verdade, não tem nada a ver com nem negócios, nem missões. Nossa grande alegria é que nós pertencemos ao Deus Criador do Universo, ao Deus Salvador das nossas vidas, Senhor das nossas vidas. E nós reconhecemos que a nossa missão nesse mundo é temporária, porque vai acabar. Um dia, Jesus vai voltar e a missão acaba. Então, nossa grande alegria não é que nós podemos ser missionários, pelo menos não no primeiro momento. A nossa grande alegria, Pai, é que nós somos adoradores de Cristo. E nós vamos cumprir essa função na eternidade. Nós vamos entrar na tua presença como adoradores, que nem naquela visão lindíssima de Apocalipse 5, 9 e 7, 9, de representantes de todos os povos reunidos perante o Cordeiro, dando glórias ao Cordeiro, adorando ao Cordeiro. Essa é a nossa alegria, e também é a nossa missão, Pai. Nós, sim, queremos ver pessoas do Brasil, os povos do mundo, os povos do Brasil também, todos tendo acesso ao Evangelho. Nós queremos que todo mundo saiba que Deus é real, que Jesus veio, que Jesus é o Senhor e Salvador. Nós queremos que eles tenham o privilégio que nós temos tido de caminhar com o nosso Deus. Então, Pai, que todo mundo que está assistindo, que vai assistir, possa ser encorajado, que o Espírito Santo testemunhe no coração deles, Pai, sobre a possibilidade deles serem envolvidos na grande comissão, talvez sem nunca ser chamado para o Ministério de Tempo Integral, nunca ser chamado para missões transculturais, mas entendendo que se eles são crentes em Jesus Cristo de Tempo Integral, então eles são ministros de Tempo Integral. e eles têm campos missionários, eles têm recursos missionários que são o contexto empresarial, são os recursos que eles têm nas mãos como empresário, como dono de empresa, até como funcionário, como alguma outra profissão que eles podem até criar empresas ao redor do conhecimento deles, ao redor das profissões deles. Pai, que haja um grande movimento aqui no Brasil e a partir do Brasil, que teu corpo seja levantado para declarar bem alto aqui no Brasil através das atividades empresarias e também para todos os povos que Jesus Cristo é o Senhor. que isso seja aparente através de palavras ligadas, que isso seja aparente através das formas que cristãos governam as suas empresas, lidaram as suas empresas, que todos os recursos financeiros, Pai, que o corpo de Cristo tem nas suas mãos sejam investidas para atividades, para empreendimentos bonitos desse tipo, de missão empresarial, de business as mission, negócios como missão, transformando espiritualmente, transformando economicamente, transformando socialmente, transformando ecologicamente para que o mundo possa ver o poder de Deus em ação, o poder do Espírito Santo, a transformação de Deus em ação. Nós oramos assim, Pai, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus te abençoe. Muito obrigado, pastor. Obrigado a todos que acompanharam conosco. Fica com Deus. Obrigado, pastor, pelo convite. Abraço para todos. Amém. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.